Música Eu me chamo Madalena Rafael Goff, trabalhadora da Gutenga. Comecei a trabalhar na Gutenga em 2009. Já estou aqui quase há 10 anos na Gutenga. Então, estou na recolha dos resíduos primários. Eu sou o chefe do grupo da recolha. Eu sou o seteiro Alberto Ndava, trabalhador da organização da Gutenga. Eu recolho a primeira resíduos sólidos. Música O nosso trabalho diário é quando nós chegamos na recolha com os colegas, que é o sítio onde a gente encontramos. Primeiro é saudação com os colegas, depois levamos as nossas carroças e entramos no terreno. Então, cada dia a gente entramos nas zonas que depende dos dias. Se for segunda-feira, como por exemplo, hoje que é terça-feira, estamos na zona B. Então, recolhemos o lixo na zona B, de quarteirão 16 até quarteirão 30. É o que fizemos. Então, a hora da saída, saímos 15h30. Entramos às sete, às 15h30. Sim, nós quando entramos no terreno, primeira coisa, tocamos o apito. Então, o munícipe sai com o lixo, a gente levamos o saco do lixo dela, metemos na carroça, trocamos, damos um saco vazio. E assim, continuamos com o trabalho. Primeiramente, recolhemos só da corda primária. Mas agora, já começamos a separar o lixo. O plástico, a lata, o ferro. Eu que sou chefe da recolha, então, quando entramos no terreno, a gente vai trabalhar. Eu tenho uma folha que registro para o chefe de quarteirão poder assinar o nome dele, o dia, o contato dele. Que é para saberem, depois de dia X, estamos a trabalhar no sítio X, que é o bairro X, que é a zona X e o quartrão X. Isso é diário. O bairro, em questão de limpeza, está bem melhorado. Por quê? Porque nós, antes de a gente começarmos a trabalhar, este bairro aqui, a gente, ao entrar com chovas, era difícil, claro, do lixo no chão, espalhado, de qualquer maneira. Agora, como já temos a sensibilização de dizer a eles, de que, pá, o lixo tem que meter no sangue, que é para depois estar no chove, nos dias que a gente entramos, já estamos, está melhor o bairro de Mashaque, não sei, sobre a recolha da Gutembre. A ECF, ao chegar, a gente ensinou muita coisa, porque não sabíamos o que é separar o lixo. Não conhecíamos os primeiros socorros. Mas, através da ECF, nós dois conhecemos os primeiros socorros, assim, um colega se aleja. Sabemos o que vamos fazer no momento, para a ferida não infeccionar, ou qualquer outro espírito. Podemos conseguir levar a pessoa até o centro de saúde. Nós fizemos a primeira ajuda. Através da penada de chovas, eu achei boa a iniciativa, porque os chovas, vou dizer, que são os nossos carros. Quando eles chamam a atenção, as pessoas também procuram entender. Quando mais as pessoas puderam entender, nós conseguimos explicar mais o que está escrito na chova. Para quem é a para de esquivar? Por que foram brilhando as chovas? Vamos explicar. As chovas explicam isto, 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 isto. Apoio 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 Apo Obrigado.